Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de resenha, um produtinho de lançamento que chegou faz pouquíssimo tempo aqui na minha coleção. E eu fiquei super, super empolgada com esse lançamento, porque é uma fragrância muito refrescante para utilizar em dias quentes da Natura, que é nada mais, nada menos, gente, do que o limão siciliano e flor de gardenha. Gente, eu sou apaixonada nessa linha todo dia. Tenho vários produtos aqui na minha coleção e quando fala que é para utilizar aí no verão, gente, aí que eu gosto mais ainda, tá? Esse hidratante é um creme sorbet para o corpo, então assim, ele lembra muito a textura do manga rosa, água de coco e o acerola e hibisco, que é aquela sensação mais refrescante, mais geladinha, tá gente? Para os dias quentes. A fragrância também é super, super refrescante. E eu achei que essa cor, assim, ficou assim, linda, chamou muita, muita atenção, né gente? Eu comprei ele assim que ele foi lançado, né? Ele foi lançado semana passada no site, né? Foi lançado primeiro e depois, acho que na revista, um pouquinho depois. E eu fiquei sabendo, já faz um tempinho desse lançamento, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, enlouquecida. Sabe quando você não vê a hora de chegar logo para você comprar? Porque é exatamente o tipo de fragrância que eu gosto de utilizar em dias quentes. docinha, tá gente? E refrescante. Perfeito. Para o verão, tá? Aqui eu comprei um hidratante de 400ml e o Body Splash, ele contém 200ml. Vou falar um pouquinho mais do hidratante, depois eu falo para vocês um pouco do Body Splash, tá? Comprei também um desodorante. Acabei não colocando aqui no vídeo, mas eu tenho um desodorante antitranspirante também, tá gente? Enrolou. É uma linha que tem vários produtos, né? Ele tem, se não me engano, de fio, sabonete. Não comprei a linha toda, comprei somente os mais assim que eu estava querendo, que era o hidratante e o Body Splash. O desodorante eu comprei para poder completar mesmo a compra, porque tinha uma promoção, quando eu fui comprar, que era promoção progressiva, então eu precisava de um item a mais, mas eu coloquei o desodorante, porque é um produto que eu uso muito também. Todo mundo, né, usa muito. Então aqui, gente, aqui ó. Creme Sorbet para o corpo, nutrição probiótica, se adapta às mudanças de sua pele, limão siciliano e flor de gardênia. Tem 400 ml. Aqui fala o seguinte. Todo dia é dia de viver o seu corpo. Sinta seu corpo com o novo creme sorbet, desodorante nutritivo, todo dia limão siciliano e flor de gardênia. Uma combinação balanceada de ingredientes de origem natural com nutrição probiótica e efeito ultra refrescante. Gente, isso aqui, o tanto que é refrescante não está escrito, sério. E daí aqui fala com textura geladíssima, que acalma a pele, aliviando a sensação de calor. Este creme é indicado para todos os tipos de pele, pois se adapta às necessidades que cada uma tem. Espalhe-o por todo o corpo, exceto o rosto, sinta a refrescância, textura, nutrição, nutrindo a sua pele, contenhação desodorante. Então, assim, aqui do lado, gente, não fala nada de deixar na geladeira, assim como os outros, porque o mangalose é água de coco. E o aceral de hibisco, eles falam que tem que se deixar na geladeira. Não que seja um produto que tenha que deixar na geladeira. Aqui já não fala nada, mas a gente sente muito essa sensação de refrescância, tá, gente? Assim que você passa na pele, você sente a pele super, super geladinha, o que é perfeito para o verão, né, gente? Porque vamos combinar que eu prefiro mais inverno do que verão, não gosto de calor. Então, assim, já que tem que ter o calor, né, gente? O Brasil é um lugar, assim, muito quente. Então, né, ainda bem que tem essas fragrâncias, esses produtos mais geladinhos para poder ajudar a refrescar, né? A textura dele é aquela textura que a gente já conhece do Natura Todo Dia. Uma textura que não fica pegajosa, que eu gostei bastante. Ó, o creme hidratante. Vou espalhar para vocês verem que ele espalha muito, muito bem, tá? Ele tem uma espalhebidade, espalhebidade, eu fui falar uma palavra aqui e não saiu, gente. Tá? Relevem. Ó, ele espalha muito bem, não fica pegajoso na pele. Fica, assim, bem... O cheirinho já subiu aqui, ó, dominou o quarto. Um cheirinho maravilhoso. Super, super refrescante. O que eu mais sinto aqui nessa fragrância, gente, de cara, já é o limão siciliano, tá? Muito limão. Só que é um limão que ele abre doce, é como se fosse uma limonada. Eu não sinto, assim, o cheiro do limão puro. O limão... A fruta do limão, sabe? Eu sinto ele como se fosse uma limonada e um adocicado que vem dessa gardenia. Eu sou apaixonada nessa flor. Eu acho uma flor, assim, bem adocicada. A fragrância dela, tá? E aqui a gente sente muito esse suco, essa limonada, muito gostosa. Tá bom, gente? Esse aqui é o Body Splash. Ó, vocês viram que nem ficou pegajoso, ficou super rápido, né? Esse aqui é o Body Splash. Gente, o cheirinho do Body Splash, gente, é o mesmo do hidratante. Claro, né, que o Body Splash, ele tem uma fragrância um pouco mais intensa do que o hidratante, tá? Então, assim, é o mesmo cheirinho, mas é um pouco mais forte. É exatamente isso que eu sinto. Uma limonada de... ali, bem geladinha, tá? Com um toque floral da gardenia. Muito gostoso. Essa fragrância, ela fixou na minha pele por volta... Assim, tem uma fixação maravilhosa. Fixou na minha pele por volta, assim, de umas seis horas. O que eu achei incrível, porque geralmente fragrâncias muito frescas. Não tem uma fixação tão alta, assim. E ele fixou muito bem. As pessoas iam me perguntar que fragrância que eu estava usando, porque eu estava exalando, assim, um cheirinho muito confortável. Um cheirinho muito refrescante, tá, gente? Eu aproveitei pra utilizar em dias que estava muito quente. Aqui na minha cidade já está chegando aí o calorão, né? Eu sei que muita gente... Em muitos lugares aí nem acabou o calor, né? Foi direto o ano todo, né? Que o Brasil é bem assim. E... Ele é perfeito, tá, gente? Perfeito para o clima tropical aqui do Brasil. Eu acho que vai, assim, atender muito as necessidades da gente. Principalmente no verão. Ele é adocicado, pra quem gosta de fragrâncias docinhas, né? Então, assim, se você gosta de fragrâncias doces assim como eu, não vai ficar, assim, tão... Fora da casinha, vamos dizer. Tá, gente? Porque ele é doce, né? E refrescante ao mesmo tempo. Então, eu gostei muito mesmo. É o tipo de fragrância que eu amo utilizar em dias quentes. Tá bom, gente? Essa aqui é a caixinha do Body Splash. Bem bonitinha, bem, assim, vibrante. Coisas, assim, bem de verão mesmo. Aqui fala que ele é um cítrico floral leve. Mas, assim, eu acho uma fixação dele bem, assim, legal. E aqui fala, assim, Desperte seus sentidos com a fragrância de limão siciliano e flor de gardenia. Fragrância cítrica aromática que revela a borburante energia do frescor do verão. Então, assim, é uma fragrância já voltada pro verão mesmo. Combinando as notas de limão siciliano, corpo cremoso com notas florais e o fundo envolvente marcante pelo conforto do sândalo. Essa mistura traz a sensação de bem-estar. E é exatamente isso que eu sinto, tá, gente? Uma fragrância que me remete muito, assim, à fragrância confortável, que me traz um bem-estar muito gostoso. Aqui fala, gente, como eu falei, que é um cítrico floral leve, né? E ele é muito bonitinho. Eu achei bem, assim, chamativo. Pra quem gosta de guardar na caixinha, eu geralmente não guardo na caixinha. Mas a cor dele está muito vibrando, tipo, amarelo, assim, bem intenso. Né, gente? Deixem aqui nos comentários. Falem pra mim aí se vocês conhecerem o limão siciliano e flor de gardenia, que eu vou arragar a saber. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!